Olá, nós estamos no laqueconcursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar agora sobre desporto, exatamente, sobre os esportes que são a loucura do país, né? Alegria. Vamos lá? Olha só o que a gente vai ver sobre o desporto previsto na Constituição hoje, aspectos gerais, essa é uma matéria tranquila, é mais light, né? Do que as últimas duas aulas que foram sobre educação e cultura. Então vamos lá. É dever do Estado fomentar práticas desportivas, formais e não formais, como direito de cada um observados o seguinte, a autonomia das entidades desportivas, dirigentes e associações quanto a sua organização e funcionamento, a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional. Olha só que interessante, né? Eu vou priorizar o orçamento público para o desporto educacional e não para a Copa do Mundo, não para grandes eventos como a Olimpíada, né? Nesse momento a Constituição foi meio que ignorada nos últimos anos aí. Boa parte dos recursos públicos brasileiros foram totalmente direcionados para a promoção da Copa do Mundo, que não é evento esportivo educacional, é de alta performance, assim como das Olimpíadas. Não tenho nada contra nenhum dos eventos, nem as modalidades ali praticadas, nem a alta performance no esporte. Acho que ela é fundamental para a promoção do esporte, né? Mas observe que o patrimônio público, na verdade o dinheiro público, ele tem prioridade de investimento no desporto educacional. A ideia da Constituição fomentar o esporte, o desporto, de forma geral, passa justamente pela autonomia, autonomia das entidades desportivas. O Estado não vai dizer como um atleta vai treinar, nem porquê ele vai treinar, nem quanto ele vai receber, nem onde ele vai treinar. Isso é autonomia da entidade, do desportista. O Estado não pode impor um ritmo de treinamento ou um modelo de treinamento que seja mais conveniente para o Estado. Nem definir quem pratica que tipo de esporte, né? Isso vai da aptidão individual de cada um e do reconhecimento de uma habilidade fundamental e importante para cada desportista. Essa é a ideia de autonomia. E as entidades desportivas no Brasil são portadoras dessa autonomia. A entidade desportiva de ciclismo, de futebol, de natação, de voleibol, de ciclismo e por aí vai. A destinação de recursos públicos, como eu disse, ela é prioritária para o desporto educacional. Então, quando for elaborar a lei orçamentária, a despesa vinculada ao desporto, aos esportes, de forma geral, vai focar, vai priorizar justamente naquele vinculado à educação, à promoção do desenvolvimento na educação. E isso é o quê? Uma tentativa extremamente importante de você inserir o esporte como hábito, inserir o esporte como educação corporal, ou educação humana. Quando você consegue fazer isso, você tira a ociosidade de uma grande quantidade de pessoas por meio do esporte. Infelizmente, o Estado brasileiro tem praticado alguns comportamentos, algumas ações públicas e políticas equivocadas, do meu modo de vista e do modo de vista da Constituição. Se eu tenho o desporto previsto na Constituição como uma forma de educação, inclusive priorizando investimentos para o desporto educacional, como é que eu posso reformar a grade de ensino, a grade curricular de ensino brasileiro no ensino médio, arrancando de lá a educação física? É complicado, né? Eu nunca gostei de fazer esporte. Passei 38 anos da minha vida correndo dos esportes. Nunca gostei. Sim, meu negócio era comer doce de leite e leite condensado. Essa sempre foi a minha fissura e a minha loucura. Aos 38 anos, por causa do meu filho, eu voltei para as piscinas para nadar, para que o meu filho pudesse aprender. Então eu tinha que estar numa raia para ele me enxergar e fazer a olhinha dele, senão ele não fazia e não aprenderia a nadar. E aí eu voltei a tomar gosto. Na verdade, pela natação é uma coisa que eu sempre gostei de piscina, mas eu nunca nadei como treino. Tomei gosto, de tal forma que eu nadava 1.500, 2.000 metros, ainda nado isso, com a maior alegria do mundo, porque me faz bem. Só que perceba que se eu tiro o investimento do desporto educacional, eu consigo tirar o interesse esportivo das pessoas. E aí quando você tira o interesse, fica um espaço. Ficando um espaço, algo vai preencher esse espaço. E esse espaço pode ser preenchido por algum vício. O vício do doce de leite e do leite condensado. Aí eu gero problemas de saúde. Percebe como a gente consegue ligar uma coisa à outra dentro da Constituição? A educação, a cultura e o desporto estão ligados. Por isso que eles fazem parte da ordem social e também são direitos humanos de segunda geração. Ou de segunda dimensão. Tratamento diferenciado para o desporto profissional e não profissional. Por que tratamento diferenciado? Eu tenho aqui uma discriminação? Lógico que eu tenho uma discriminação. Eu não posso tratar o atleta de várzea, né? Aquele que joga futebol no sábado à tarde com os amigos. Tem até o timinho organizado lá no espaço público. Eu não posso tratar esse atleta da mesma forma que eu trato os atletas profissionais. Que treinam exaustivamente horas por dia para que eles possam disputar um jogo de um campeonato brasileiro, por exemplo, vinculado ao futebol, né? Por quê? Porque um é profissão, o outro é lazer, é desporto, é opção, é vontade, é querer divertir-se por meio do esporte, é querer melhorar a condição de saúde por meio do esporte. E do outro lado eu tenho o profissional. Ele trabalha como se fosse um dentista, um advogado, um engenheiro. O papel dele é treinar exaustivamente, estar em condições de disputar jogos, seja de futebol ou de vôlei, com a saúde impecável, com o preparo físico impecável para resistir a pressões, resistir a atrito físico, a contato físico, muitas vezes é brutal. Então há um tratamento diferenciado, inclusive pelo próprio poder público. Esse tratamento diferenciado terá que observar que primeiro eu vou priorizar o desporto educacional e depois, se sobrar grana, eu priorizo o atleta profissional. Esse modelo constitucional não ajuda muito aos atletas que não têm recursos. Sim, porque atletas profissionais, por exemplo, do atletismo, do nado sincronizado, da ginástica olímpica, do xadrez, que é tratado como esporte por alguns, não têm o respaldo financeiro que os jogadores de futebol têm. Um jogador de futebol no Brasil hoje, de um time de primeira divisão que ganha pouco, ganha 150 mil por mês, que ganha pouco, ganha 150 mil por mês. Agora um atleta como o Hipólito, ele talvez ganhe isso no ano. Veja a diferença de preparação. E o Estado pode ajudar dentro das medidas possíveis, dando prioridade para o desporto educacional. A proteção incentiva as manifestações desportivas e criação nacional de desporto. O Poder Judiciário, e esse é um ponto muito bacana, o Poder Judiciário não vai se meter nas questões desportivas. Essa é uma cláusula, digamos assim, de barreira que afasta o Poder Judiciário das questões esportivas. Mas isso é uma autorização constitucional. As discussões sobre esporte, principalmente no futebol, se foi gol, se não foi, se foi falta, se não foi, se a expulsão estava certa ou errada, eu vou para a Justiça Desportiva. Muita gente pensa que a Justiça Desportiva é um ramo especializado do Judiciário Brasileiro. Não, ele é totalmente a parte do Judiciário, ele não faz parte da estrutura do Judiciário Brasileiro. A Justiça Desportiva e Justiça só tem um nome, mas é uma entidade administrativa para a solução de conflitos desportivos. Acontece que a gente vê muito falar em conflitos do futebol, entendendo que aquele Tribunal de Justiça Desportiva é só do futebol. Não. É do tênis, do atletismo, da canoagem, da ginástica olímpica, do futebol, do ciclismo, do voleibol, do basquete, de qualquer tipo de esporte no Brasil, eu levo para aquela instância administrativa para a solução do conflito. E a Constituição proíbe que eu discuta questões desportivas na Justiça antes de discutir na Justiça Desportiva. Olha só, o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina, ou seja, o desporto e as competições desportivas, após esgotarem as instâncias da Justiça Desportiva. E essas instâncias aqui são instâncias administrativas. Administrativas. Eu não estou dentro da estrutura do Judiciário. Essa aqui é uma cláusula de afastamento da jurisdição. A gente tem lá no artigo 5º, lembra do artigo 5º? Uma cláusula que fala da inafastabilidade da jurisdição brasileira. A inafastabilidade da jurisdição brasileira. Que eu não posso ter lei que proíba o Judiciário de analisar determinada causa. E de fato, essa cláusula da inafastabilidade persiste. Mas, acontece que dentro da Constituição da República, eu tenho uma exceção, uma regra de exceção, que é a Justiça Desportiva. A Justiça Desportiva é órgão administrativo e não integra a estrutura do Poder Judiciário, tal como previsto no artigo 92. É uma exceção constitucional ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, artigo 5º, inciso 35, e do esgotamento das vias administrativas. As decisões desportivas não são acobertadas pela coisa julgada. Então, perceba que aquilo que for decidido aqui na Justiça Desportiva, essa decisão, eu ainda posso levar à Justiça Comum. Pô, cabeça, como é que é isso? É o seguinte, houve um problema de um jogo de futebol, um gol anulado, tá? Aí eu vou até a Justiça Desportiva questionar judicialmente que aquele gol não foi anulado, que não existia impedimento do jogador quando ele fez o gol. E eu vou analisar as regras do futebol e vou provar para o juiz, para essa Justiça Desportiva, que o meu jogador não estava impedido. Ótimo, maravilha. Aí a Justiça Desportiva fala assim, realmente não havia impedimento, o árbitro se equivocou. Então declara o vale do gol e quem ganhou o jogo foi o outro time. O time que ganhou lá porque o gol foi anulado, ganhou no dia lá porque o gol do adversário foi anulado, pode pegar essa decisão da Justiça Desportiva e falar assim, nã-nã-nã-nã-nã-nã, vocês estão errados, havia impedimento e agora eu vou lá na Justiça Comum discutir a sua decisão. E isso é perfeitamente possível. Isso é perfeitamente possível. Mas eu não posso já de cara ir para a Justiça Comum. Eu preciso esgotar essa instância administrativa e discutir todos os temas do jogo, do impedimento por lá. Belezinha? Sussa? Tranquilis? A Justiça Desportiva terá o prazo máximo de 60 dias contados na instauração do processo para proferir uma decisão. Olha a diferença da Justiça Comum, né? Que leva 60 meses para dar uma decisão final, né? Aqui eu tenho 60 dias para concluir o processo, ela é muito mais célebre. Mas é lógico, a complexidade da Justiça Desportiva é infinitamente menor do que a da Justiça Comum. O desrespeitado prazo fica autorizado o acesso ao judiciário, ainda que não tenha conclusão do processo na Justiça Desportiva. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Você que quer continuar assistindo essa videoaula até o final, essa videoaula que a gente colocou no YouTube é uma aula demonstrativa, é apenas um pequeno pedaço da aula, em torno de 20% da videoaula. E nós aqui da Lá Concurso fizemos uma isolada, uma super isolada do professor Rodrigo Belmonte. O professor Rodrigo Belmonte, ele gravou a Constituição Federal aqui no Lá Concurso, está certo? A Constituição é o único site do Brasil que nós temos a Constituição Federal artigo por artigo gravado, artigo por artigo. É o único curso que nós temos, você pode ter certeza, que o único curso que tem esse nível de detalhamento e aprofundamento dos assuntos da Constituição, ou seja, é um curso realmente na qual o aluno aprende para a vida toda, não tem auto-engano, é um curso realmente com profundidade necessária para que você seja aprovado no concurso. Então, aqui, professor Rodrigo Belmonte, Direito Constitucional, artigo por artigo na Constituição, investimento apenas R$ 80, prazo de acesso aí, 60 dias, 80 horas de curso, 80 horas de curso, a quantidade de aulas atualmente, são 92 aulas nessa isolada aqui do professor Rodrigo Belmonte. Gostou? Então, curta esse vídeo aí, clique aqui embaixo, você vai ser direcionado no site da Lá Concurso para você fazer a sua matrícula na isolada do professor Rodrigo Belmonte. Clic-clack